Para cá agora. Tanto que a gente já falou aqui, né? Já estou aqui até de boca mole, falar de violência contra a mulher. Mas não tem jeito, né? Vez ou outra, aparece um caba aí querendo dar de valentão de brabo para cima da mulher. Mas, mais uma vez, a polícia acabou fazendo a prisão desse agressor. A ocorrência foi no alto da Conceição. Mais um caso de violência doméstica que vem parar aqui na Delegacia Especializada em Apoio à Mulher, DEAN, localizada aqui no bairro Nova Betânia. E o agressor vai para a cadeia. O caso foi registrado no final da tarde de quarta-feira no alto da Conceição. Os policiais aqui da Delegacia da Mulher foram informados de uma agressão ou de um caso de violência doméstica lá no alto da Conceição e foram até o local para efetuar a prisão do acusado. Célio do Nascimento Pereira, 51 anos de idade, após agredir a sua companheira, inclusive provocando lesões no corpo dela, ele foi denunciado. Os policiais civis foram até a casa e prenderam o Célio e o conduziram aqui à presença da Delegada Cristiane Magalhães. Aqui na Delegacia da Mulher foi feito o procedimento, foi autuado por violência doméstica baseada na Lei Maria da Penha. A delegada arbitrou uma fiança para o Clécio do Nascimento, mas aí ele não pagou a multa e acabou sendo encaminhado ao ITEP, onde se submeteu a exame de corpo de delito e em seguida foi para a cadeia pública Juiz Manuel Nofre de Sousa, onde permanece à disposição da Justiça. Os casos de violência doméstica têm crescido assustadoramente aqui na cidade de Mossoró e todos vêm parar aqui na Delegacia Especializada em Apoio à Mulher.